O reator 4 da usina de Chernobyl explodiu durante testes em que os sistemas de segurança estavam desligados. O reator incendiou por 10 dias. A nuvem radiativa cobriu pelo menos 75% do continente europeu. Para impedir que o material continuasse a se espalhar, uma cúpula de concreto, chamada de sarcófago, foi construída ao redor do reator. Os resíduos nucleares deixados pela exposição vão permanecer ativos por cerca de 20 mil anos. Seis trabalhadores foram declarados culpados e foram condenados a 10 anos em campos de trabalho. Quase 100 mil morreram após a exposição à radiação e estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas sofreram consequências indiretas. Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul na primeira eleição democrática do país. Para ele chegar a esse cargo, foi preciso acabar com o Apartheid, que foi uma combinação de autoritarismo do Estado com ideologia racial de supremacia branca. Uma característica principal foi a violência física, imposta pela polícia e pelo exército. Por suas manifestações contra o Apartheid, foi condenado à prisão perpétua como terrorista e passou 27 anos detido. A pressão internacional levou o país a entrar em estado de emergência no final da década de 80. Isso fez com que o presidente Friedrich Klerk libertasse Mandela da prisão. Eles negociaram o fim do Apartheid e organizaram as eleições de 94. Depois de estudarem aerodinâmica, os irmãos Wright desenvolveram sua máquina voadora, o Flyer, e realizaram o primeiro voo em 1903. Os modelos iniciais precisavam do auxílio de catapultas, pois elas facilitavam a decolagem e evitavam solavancos. Além disso, usavam trilhos como trem de pouso. Em 1905, com o Flyer 3, voaram pela primeira vez sem a catapulta. Os irmãos abriram o processo de patenteamento em 1903 e só foi concluído em 1906. Em outubro do mesmo ano, Santos Dumont voou em Paris com sua aeronave, o 14 Bis. O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948, após votação da ONU que ocorreu em novembro do ano anterior. O novo Estado não foi aceito pelos países vizinhos. Isso fez com que Síria, Egito, Jordânia e Iraque juntassem suas forças contra Israel. A disputa, que ficou conhecida como Guerra dos Seis Dias, ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1977. O conflito se iniciou quando a Força Aérea Israelense deflagrou um ataque contra as bases da Força Aérea Egípcia. Em 8 de junho, o Egito aceita o cessar fogo e a Síria faz o mesmo no dia 10. No conflito, quase 19 mil soldados morreram.